Opa, opa, eu sou o D E eu sou o Bruno O react é nosso, então eu estico com a gente, entendeu? Bem-vindos a mais um vídeo, mais um react aqui pra vocês Hoje vamos conhecer a historinha dos irmãos Itoshi De Blue Lock, obviamente vai ser Blue Lock Porque o Bruno tá vidrado em Blue Lock E eu nunca deixei de ser vidrado em Blue Lock E a gente assistiu Blue Lock em live Então só vai ter Blue Lock aqui Mentira, não vai ter só Blue Lock, mas né Tamo aí, tamo aí com Blue Lock ainda Meu canal respira Blue Lock desde o começo E vai continuar até o fim Blue Lock é muito bom Mas enfim, música do Kaito aí Vamos começar a apresentação do Itoshi Sai Que é um personagem que o Bruno conhece menos Ele viu o rim na primeira temporada Mas o Sai aparece só nos primeiros episódios e depois só E desaparece É, no mangá, na parte que o Bruno tá, ele ainda não apareceu Então, vamos ver aqui o que vai acontecer E é isso, já deixa o like, se inscreve aí Nossas redes tá na descrição aí Eu já vi essas duas músicas Os react eu vou deixar aqui em cima no card E é isso Faz a boa, vamos bater mil inscritos aí no canal 3, 2, 1, play Nossa, tô gripado, velho Tá bom, nãoسas redes sociais Maisams ainda Não se sente Tá bom Ah, não Então, vamos falar Um abraço Na galera E domina o chapão, para, pode me acupar Corrindo na frente pra realizar meu sonho O anúncio que muda o carro Algo motoras para renda para anotar Lembrando o nosso sonho e ele já era Se não conhece o mundo, então não fala merda É impossível o meu sonho alcançar Vou te dar uma chance, vença no maramaro Que no mesmo instante, desisto do meu sonho O que tava fazendo, esse tempo todo Porque pelo que vejo, não melhorou nenhum tempo Percepção, não pode jogar sem mim Foda-se deseje então, queira consolação Se eu abarco, eu nunca mais me seco como motivação Quem domina, sinto majestoso, nesse campo inteiro Se vinha, tempo é mais um pouco, pra eu gostar do gênio Corrindo no pé, pensamento, hoje só destrói teu gosto Meu time é, oh, 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 oh Se vinha, tempo é mais um pouco, pra eu gostar do gênio Ah, 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 ah Nesse país, ninguém os meus passos pode receber Do Blue Lock nascerá um grande atacante, vamos ver Oi pequeno demônio como está Eles não te entendem, não podem te controlar Deixa o gráfico, chocarem comigo Não tem talento, ambição, meto ou bi O objetivo tem ser sem usar o demônio Aceito desafio Blue Lock versus Sub-20 Enfim tem início Eu podia chutar tantas vezes Mas deu o passe perfeito Pra você perder o gol, que é tão macaco, terá fé Virar, dessa melhor lhe retorra Além de faça a porra toda Também tem o que faça o gol Ei, ei, irmãozinho raio O Sayaló pra ele, né, o rim, não é? É, o Sayaló pra todo mundo, véi Desequilibrado Se eu fizer mais dois gols O seu número eu vou ter E se eu fizer dez gols Posso morar com você Qual ego será maior O meu outro toshiri E seu pequeno demônio Mano, deixa eu te explicar essa parte aqui É que, mano, o Shidou Ele é maluco, mano O Shidou ele tem um lance De que ele considera o futebol Um negócio biológico Que é um negócio que ele precisa pra viver, tá ligado? E aí ele tem um problema De que ninguém consegue se adequar ao estilo de jogo dele Tá ligado? E aí quando Aí dá uma treta E ele treta com os caras E ele é preso por Por ser muito agressivo, tá ligado? Você viu que ele tava amarrado? Os caras literalmente prendem ele Numa camisa de força, numa maca Que ele é muito agressivo E aí o Sayaló Não, aí o Sayaló vai lá E pede pra ele jogar Com o Sub-20 Contra o Blue Lock Tá ligado? Ah! O Shidou joga no time do Sub-20 Não do time do Blue Lock Que brisa, mano! E aí o Shidou Ele fica fascinado pelo Sayaló Porque o Sayaló é um passador Tipo assim Sem condições, tá ligado? Ele é meio campista Ele é muito bom dando passos É tipo o Réu Só que um milhão de vezes É tipo os passos do Batra Só que um milhão de vezes melhor Tá ligado? Aham E aí tipo assim Aí tipo O Sayaló sempre sabe A hora certa de dar o passe Sempre dá os passos perfeitos Pro Shidou fazer gol E aí ele fica tipo apaixonado no Sayaló Acho que ele fica literalmente apaixonado Isso que tem essa parte Ah, se eu fizer dois gols O seu número eu vou ter Se eu fizer dez Eu posso morar com você Tá ligado? Porque ele fala literalmente isso Ele é muito doido Ele apaixonou no cara Ele apaixonou no Sayaló Ele é muito doido aí Ah, o Rinho Ele desperta no Ele desperta aí também Olha lá, despertado Só o homem pode Esse efeito dos números dele é muito da hora É tipo ele calculando Ele calculando É muito da hora Só ele tem esse efeito Muito bom, mano E mano, ele fica O nosso Rinho fica muito puto, velho Muito puto Já põe a outra aí Já vou pôr direto já Nossa, o que o Rinho fica puto com o Isago Não é brincadeira, tá? Três, dois, um Acho que essa é uma das melhores músicas Que tem Todos vocês são somente uma escada pra mim Não me atrapalham demais O meu futebol na verdade se resume Espargarei Toshisari Qual o que eu porém te serve Então pode ser você Agora que os vídeos garei Tô com vontade de morrer Não adicionei de vocês é que sabe de nada De bom, campo de batalhas E perda a multa Se não vir para marcar o gote Tô de necessário É só me esforçar o pó Sério que pensam que eu não preferi Movimento de alguém que é tão fraco assim Não toque todos nesse campo Não sou marionete de Toshis No outro campo Minha vida está em aposta Prevendo o raço e a previsão Agora só resta aceitar Que mesmo se esforçaram tanto Não pode impedir a derrota Então sou lixo que tal Aprender como o óleo funcionar Meu motivo de viver É me vingar Egoismo, obsessão Meu estilo de jogar Ver a repercussão Todos são só marionetes Para mim No coberto, egoístas e Toshis Medio do seu medo A tua chute é feita Só praticamente Jogada perfeita Perfeição Todos são só marionetes Para mim No coberto, egoístas e Toshis Mas já sabe que não tem graça em jogar Contra o Elton pra arra O seu bom é seu medo de ficar O seu olho está raro E segue cap de novo Então só bem tanto faz Notável que sobre o seu olho Até aprender um pouco Mas eu tava ver mais Sua previsão na companhia Com o futebol Como é assim O meu coração não dança E se você quer tomar Não descer Só ficar no Transtornado A terra eu posso ver O pão De canção Certo E aí É Futebol de marionete É Mariposa no campo Pensou que vou chegar em breve É logo um lixo Perdedor Preveu da previsão O pé Só breve superou Mas a bola Criou bem 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 Esperei por tanto tempo Eu esperei demais Mas enfim chegou o momento De esmagar e torçar Te vi a jogando e te achava tão legal Irmão será que um dia eu serei igual você Se será o melhor atacante no final Então não me importa o dia Se o segundo ser Nossa promessa foi marcada Até o dia que você partiu Mas eu deixar de ser um atacante Você me traiu Aquece a ideia e a ideia Sem você como vou jogar Criou bem Palavras tão maldade Então faço meu juramento Seu sonho Fute o futebol esmagar Cuxa o que custar agora Itoshisai, Itoshisai Eu te odeio Não deve olhar pra ninguém Pra mim é Se deve olhar Deixa eu ver se eu entendi Ele tá puto com o Itoshisai Porque o Itoshisai Deixou de ser atacante Pra ser meio campista É Porque o Itoshisai Ele tinha meio que tipo Ele tinha prometido pro Rin Ah Eu vou ser o melhor atacante do mundo E você vai ser o segundo melhor Tá ligado? Tipo E aí o Rin ficou nessa promessa E aí ele vai pra Espanha O Say vai pra Espanha E aí aconteceu alguma coisa Que não mostrou lá na Espanha Tipo Não sei se o Say encontrou Alguém muito pica E ele falou Mano Não tem como ser o melhor atacante Porque esse cara é muito melhor Ou aconteceu alguma coisa Mas ele volta Mano Quando mostra o painel do Say Quando ele volta pra falar com o Rin Mano Pra mim ele tá destroçado Tá ligado? Dá pra ver na cara dele Que ele tá ferrado mentalmente Tá muito mal E aí ele fala Mano Tipo É que nas músicas Parece que ele tá sendo muito FDP E não é mano Ele fala numa boa Ele fala Mano Não vai ter como É Não tem como ser o melhor atacante do mundo O mundo é muito grande Os caras é muito bons E tipo Ele fala tipo assim Tá ligado? E aí o Rin Ele dá um xilique Viado Dá um xilique Fala um monte de merda Aí o Say fica puto Tá ligado? Aí que ele fala merda pro Rin Ele fala Não Tá bom Então me derrota no x1 Que aí eu volto a ser atacante E aí o Say esmaga ele no x1 E aí tipo Aí o Rin fala Não mas Como que eu vou jogar sem você Eu não sei jogar sem você Não sei o que Aí o Say Mano Você não consegue jogar sem mim Então desiste Tá ligado? É isso Não me usa como motivação não Seu merda Mas ali o Say já tava puto Já dei total razão Tá ligado? Pra ele Mano Não foi nem loucura O que ele falou É Não foi Tipo assim Nas músicas parece que ele foi um puta arrogante E ele realmente foi Mas não tanto quanto mostra Tá ligado? Tipo assim É Não mostrar o lado certo Que deveria mostrar É Tipo Parece Tomara que mostre depois Eu gostaria muito Porque parece que ele Ficou muito mal mano Pelo menos Na Deveria ter uma redenção né Vamos dizer assim Devia ter um spin-offzinho Mano Se esse filme que é do Nag Fosse do Say Ia ser muito pica Esse filme que vai ser do Nag Tipo Eu quero saber O que eles iam tirar desse filme do Nag Eu também não sei Porque mostrou no trailer lá E tipo É Tudo que tá mostrando Na primeira temporada Mostrou ali ele chegando no bloco E não sei o que E a primeira fase E tal Então não sei muito não O que vai mostrar Nossa agora que eu pensei disso Mano Se fosse um filme do Say Lá na Espanha Mostrando ia ser muito pica O que aconteceu né É então Ou eles planejam mostrar Depois no mangá talvez Se ele fosse pra França mesmo Ele ia ter sido violado Lá na França Pelo Mbappé lá Como assim viado Ué Mano O jogador Mbappé Joga muito velho É Verdade 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 Entendeu Tipo O cara é muito bom mano É muito bom É muito bom Não mano Sim Não sei Eu acho que Vai aparecer um personagem diferente mano Que vem da Espanha Porque mano Não faz sentido o Say Só desistir assim Deve ter algum motivo mano Deve ter alguma motivação É Vai aparecer alguém da Espanha Certeza que é tu nadão velho É pode ser Ou já apareceu E eu esqueci E aí por isso que eu sou mais Say Do que Rin mano O Rin dá um xilique Mó desgramado velho Ele nem tenta entender O que o Say tá falando velho Mó merda O pior é que eles é irmão Mas eles nem se parece né Parece não O Izagi parece mais irmão do Rindo Papo reto Por que não deixar lá Vem de distorcer Desplaz O meu despertar Como eu era todo Agora eu posso enxergar O Izagi meu irmão Vingança Nada importa nesse instante Tudo aquilo que me prende É tão Tão repugnante E pensar Que aquele que joga Tão perfeitamente Em seu despertar Destrói o futebol Completamente É a sorte do Izagi né Na partida Eu vou te matar Agora você é meu rival Eu vou te Viver é me vingar Egoismo obsessão Meu estilo de jogar Ver a repercussão Todos são são marionetes para mim Tudo perto É com esses dois de mim Vem de o seu merda Quando o chute é feito Ou não Praticamente É uma jogada perfeita Perfeita Todos são são marionetes para mim Tudo perto É com esses dois de mim Assim, o motivo dele jogar futebol bem É uma merda Muito merda né Não, mas horrível Nossa Muito, muito, muito O motivo daquele cara Que foi Que foi de Arrastar É bem melhor né A família dele é bem melhor Do que Do rim Não tem como Nossa E é doido porque Mano Ele via o Izagi Tipo assim Ah mano É só um cara que eu preciso derrotar Tá ligado Tá no meu caminho ali Me derrotou uma vez E agora eu vou derrotar ele Mas depois que isso aí acontece Mano Ele fala Não, vou te matar Seu merda Você vai se ferrar na minha mão Tá ligado Por isso que esse jogo Do PXG Do PXG Vai ser muito hype Eles vão jogar agora né É, eles vão jogando agora No mangá Porque aí Acaba o Sub-20 E aí o que que acontece Todo mundo que era do Sub-20 Entra pro Bullock Ah, entendi Tipo assim Precisam treinar né É, o Bullock Literalmente rouba Os jogadores do Sub-20 Pro Bullock Aí aquele zagueiro lá Os atacantes do Sub-20 Da hora Tudo vai pro Vai jogar no Bullock agora Fazendo os testes lá E o Sai também ou não? O Sai não O Sai não Porque o Sai não é do Sub-20 né O Sai ele tava lá Foi Tipo Ele se colocou lá Porque ele queria testar Os caras do Bullock Ele não joga no Sub-20 do Japão Porque ele não quer Ele, né Ele acha todo mundo um merda Que não merece receber os passes dele Nossa Nossa Ah, mas Pior que Não dá nem pra falar Porque ele falou E ele fez Realmente Tipo assim Ele é muito bom Quando eu li A parte Ele literalmente Fala isso Ele dá o passe pro cara O cara errou o gol Na cara do gol E ele fala Mano Você errou um gol Que até um macaco Teria feito Não sei o que E aí ele vai lá Aí os caras Fecham a marcação dele Ele puxa a bola Até o escanteio E faz um gol De escanteio Cara na lateral Gol olímpico Tá ligado Praticamente E aí mano Isso que eu fico Pá mano Porque ele é muito bom Viado Ele tem um chute bom Ele dribla bem Ele dá bom passe Ele é full em tudo Quem que ele encontrou Quem que ele encontrou Que frustrou ele A ponto dele Desistir desse atacante O Messi Tá ligado Já pensou Esse é um puta De um plot Papo reto Ou tipo assim Dependendo da época O CR7 Porque o CR7 Já pensou É verdade No Real Madrid Né Nossa Ia ser um puta plot Né Sério Tá sendo violado Por o Cristiano Ronaldo Que tá me humilhando Ele chegou lá Ele entrou lá Na primeira vez Na sede do Do Real Madrid E tava o cara gritando Na cara dele Ele já ficou com medo Já se cagou Nas castas Mas enfim É isso Obrigado pra quem está aqui Deixa o like Já se inscreve Minha site do Bruno Tá aí na descrição Tamo na meta De bater meu inscrito Segue lá na Twitch Tamo fazendo live Vamos assistir Zorot Online e Naruto Agora Tamo postando aí Os reacts de Bullock Aí também no canal E é isso Vou tentar trazer o Bruno Aí pra assistir Mais vídeos aí Esse vídeo é diferente também Que ele tá aí Me influenciando Mas é isso Até o próximo vídeo Valeu